Música Loja de inconveniências Maus negócios toda noite Menos por mais Se ferre XD Mó funny Hmm KK trolleio Uau Pensa se alguém me olhasse de cima Trédio muito futuro Pessoa alta Lá 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 Adoro ir para o meu trabalho e viver o sonho americano Hmm Queria trabalhar no prédio muito futuro Hmm Planta Eu sou o perfeito da cidade Curvem-se Uau Não creio É mesmo o perfeito Eu sou o perfeito E eu sou o dono do prédio muito futuro Eu sou o cara normal E eu adoro roubar bancos Música 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 Música